Centenas de migrantes, a maioria afegãos, foram retirados à força e o acampamento ilegal que instalaram no centro de Paris, desmantelado pela polícia, numa operação criticada pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin. No Twitter afirmou ter visto imagens chocantes na Praça da República e explicou ter pedido um relatório rápido para tomar medidas assim que o receber por parte da Prefeitura da Polícia. Ativistas ajudaram a montar as cerca de 500 tendas para os migrantes, muitos requerentes de asilo, provenientes de um outro acampamento desmantelado na semana passada em Saint-Denis, nos arredores da capital francesa. Os mesmos ativistas tentaram impedir a ação da polícia, agora sob controvérsia. Não temos mais nenhum lugar para viver, para dormir e é cada vez mais necessário com este tempo. O inverno aproxima-se, está a ficar frio e precisamos de um sítio para dormir. Aquilo que pedimos é que parem com este ciclo infernal de acampamentos que são instalados, que estão a ser evacuados muitas vezes com violência e de novo erguidos. Queremos parar este ciclo e que seja implementado um verdadeiro mecanismo para acolher estas pessoas. Depois de desmantelar o acampamento sob um ambiente de grande tensão e confronto, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo e a granadas de dispersão para impedir que tendas fossem instaladas em outros locais e afastar a multidão.